Dia 18, 19 e 20, nesses dias nós vamos ter um simpósio internacional aqui no nosso estado. E quem vai falar sobre esse simpósio que está na oitava edição é o professor e organizador do simpósio, o Ronaldo Linhares. Professor, como é que é pensado um simpósio de um porte tão grande, porque vocês trazem nomes diversos que estão fazendo diferença na comunicação. E aí vocês pensam em pesquisadores, professores, alunos de graduação, pós-graduação. Como é pensar um evento tão grandioso como esse? Olha, a gente começa o trabalho quase que oito meses, nove meses antes, com a definição e a discussão do grupo. Esse é um evento que já está na sua oitava versão e é um evento de um grupo de pesquisa, CNPq, o Programa de Pós-Graduação e Educação da UNIT. Então a gente reúne o grupo para pensar em uma temática que seja uma temática contemporânea, que privilegie o campo de atuação do grupo, que é a relação à educação e comunicação. E a partir dessa temática a gente vai buscar na sociedade, na academia, mas não só na academia, quem está produzindo, quem está pensando, quem está discutindo sobre esse tema. E a partir daí a gente vai fazendo os nossos primeiros contatos, porque às vezes os nomes têm uma agenda pesada, às vezes... O ano passado nós trouxemos o professor Antônio Nova, que é um renomado pesquisador na área de formação de professores, no mundo todo, conhecido, respeitado. E já foi a segunda vez que a gente convidou ele e ele não tinha agenda. Então o ano passado a gente conseguiu trazer o Antônio Nova para fazer a abertura do nosso simpósio. Então a gente faz essa prévia, esse levantamento, essa discussão e depois vamos cair em campo para ver quem é que pode nos ajudar a pensar e a discutir essas temáticas. E nessa oitava edição, o que o público pode esperar de programação? Quem que vai estar por lá fazendo toda essa leitura dessa comunicação atual e que precisa ser discutida? Nós temos professores, conferencistas da Universidade Veracruzana do México, nós temos profissionais pesquisadores do Peru, nós temos da Espanha, da USP, da Escola do Futuro da USP, da Universidade Federal da Paraíba, do IBICT, do Instituto Brasileiro de Informação, Comunicação e Tecnologia. Quer dizer, a gente tem uma plena de profissionais de vários lugares do mundo e do Brasil buscando discutir uma questão que é fundamental hoje, que é as novas formas de letramento, as novas formas, alguns discutem muito isso na perspectiva da alfabetização. A Europa fala muito das literacias, mas a Unesco está discutindo muito, numa sociedade da tecnologia, a necessidade dos sujeitos aprenderem a usar essa tecnologia, a buscar informação, a pesquisar informação certa. A gente está com mídias informando mentiras, criando os fakes. Então, como é que a gente pode trabalhar na sala de aula, na escola, com essas questões que remetem, que podem provocar o plágio, que podem provocar o uso da informação de forma enganosa. Então, esse evento tem essa preocupação de discutir, além das questões do campo da informação, que é envolvendo a biblioteconomia, a ciência da informação, mas também como essas tecnologias podem ser trabalhadas em sala de aula pelos professores para criar uma cidadania digital. Permitir não só o acesso da criança e do adolescente a essas tecnologias, mas também a consciência de uso, de seleção, de organização, de citações, usar de maneira ética, produzir conhecimento a partir dessas informações, de como essa produção, publicar esses conhecimentos. A internet permite muito isso hoje. As pessoas estão fazendo fotos, imagens, vídeos. Então, como é que se faz isso? Como é que se faz isso de maneira ética? Como é que se faz isso de maneira produtiva para a sociedade? Esse é o campo bem amplo de discussões que a gente está trazendo para esse evento. Professor Ronaldo, para quem deseja participar do 8º CIMEDUC, como é que faz? As inscrições, como é que se inscreve e garante lá a sua vaga? Porque eu acredito que o público ficou bem interessado. Olha, a gente tem o site do evento do Gessis, cimeduco.gessis, é só colocar lá no Google. E no site, primeiro, quando você abre, entra no site, já está lá a ficha de inscrição aparecendo, você se inscreve rapidamente, sem grandes problemas, sem grandes dificuldades. Claro, eu vou pedir para o senhor fazer um convite para reforçar aí, porque eu acredito que as informações só deixaram o pessoal um pouco mais eufórico e animado, que já é dia 18, 19 e 20, então nada de perder tempo. Deixa um convite para a gente, professor. Então, a gente convida professores, educadores, gestores, bibliotecários, pessoal que lida com biblioteconomia, consciência da informação. Estamos trazendo um conjunto de pesquisadores interessantes para discutir um pouco esse campo e a junção dessa relação com a educação e as mídias e os meios de comunicação de massa e as chamadas tecnologias digitais.